Seguinte galera, estou aqui com uma pessoa que nunca apareceu no canal Oi É o Fer, fala Fer, você tá bem? Tudo bom? Tô bom, e você tá bom? Não, eu tô meio rouco também agora Também tá É ó, tem que fazer assim com a garganta né? É, tem que fazer Assim Então galera, a gente tá num novo jogo aqui que é o anime Battle Tycoon, não é isso Fer? Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo, ele só concorda porque ele não sabe nada, ele só vem pro vídeo E aí, basicamente galera, pelo que eu tô sabendo Esse simulator aqui, é um simulator que, tipo, a gente basicamente está em um Tycoon A gente está ao mesmo tempo em um simulator e um RPG, por assim dizer Porque, ó, basicamente pra conseguir dinheiro Tem aqui o Tycoon, ó, a gente spawner um É cinquenta real, ué, eu não entendi Tá, beleza, aí veio o bicho ali Agora ele tem, collect your earnings Ah, ele tem que ficar apertando, né? Ah, não tem um automático disso aqui não? Eu entendi Ó, a gente tem um spawner aqui, ó Que ganha dinheiro, entendi Aí, ó, dá pra fazer outro spawner Ah, eu acho que eu vou começar a ganhar dinheiro automático, Fer, daqui a pouco Será? Ah, eu acho que sim, né? Deixa eu ver, ó Agora eu vou comprar esse frame Ih, eu não vou ganhar dinheiro automático não, Fer, eu acho Tô comprando o que ele tá mandando aqui, hein? Ah, ó, esse daqui que dá dinheiro automático Tem um que dá dinheiro automático mesmo, ó Tá vendo? Parece um Zoro aqui, eu sou de Naruto Ah, é verdade Deixa eu ver aqui Mas, tipo assim, é porque a fábrica é igual, ó Nossa, mas o seu parece que é mais longe, né? Olha o meu como é que é Tá mais bonitinho Tipo, o meu é mais perto, parece, não parece? É, ó, aqui é mais perto Esses dois são juntos, né? Ah, é que você comprou o 120 lá embaixo, ó Ah, agora que eu entendi Eu comprei esse daqui, ó, pertinho já Eu não comprei esse aí Eu acho que eu fui mais inteligente, né? Ou não? O meu nem tem esse aí Ah, não tem? Tá, calma Então eu vou vir aqui no spawner 2 Agora eu vou comprar o spawner 2, tá Nossa, eu já tô aqui, ó É automático? Eu acho... Nossa, o spawner 2 é automático, beleza Aí tem o building Tenho mais um negócio de andar Vou comprar esse aqui, ó E, ó, você viu que tem um negócio aqui De upgrade shop Só que é com essas gemas E aí tá falando, ó Que as gemas a gente consegue Completando a index e missões, tá? É Onde tem as missões aqui? Vamos ver as missões Eu consegui gema 4 Ah, é? Você fez missão? É Onde que você viu as missões? Eu não vi Só apareceu 4 gemas pra esgatar o escape Ah, então você simplesmente Sem querer fez uma missão, é isso? Sim E, Fer, vamos vir aqui, ó Tá me vendo? Tem o muro, eu não tô te vendo Nossa, mas você tá fazendo já a vila toda, hein? Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ó É, assim Como eu disse pra você Lembro um pouco de RPG também, né? Tem esse centro aqui de man e tal Então, a gente... Aqui, ó Eita Acabei achando a missão, ó Caraca, Pricky O quê? Eu entrei aqui nesse meio Achando que nesse nada Não, ó Da 10 gemas Agora entendi Na hora Cadê você? Eu tô batalhando Toma E calma aí, calma aí Que eu vou usar o pistol aqui Eu já vou acabar com ele Aí pega a missão aí, tá vendo? Que a gente vai precisar dessas gemas Pra dar upgrade Na nossa fábrica, entendeu? Eu gostei da gameplay desse jogo Fer, sério mesmo? Bonitinho, bonitinho Porque, ó Para pra pensar A gente vai vir aqui Vai fazer as missões e tal Vai ficar mais forte, né? Vai conseguir os personagens mais fortes E aí a gente vai completar as missões mais rápido E aí completando as missões A gente vai também evoluindo de nível Olha lá o burrão Ele vai morrer, ó Ele é ruim, ó Galera Ele não sabe Mentira, não vai não Vai, vai, vai Fer Use esse skill Use esse skill Use esse skill Ele tá virando no seu Ah, é? Ah, é que você pegou um diferente, né? Você é mais forte mesmo Ah, é? Eu peguei o capitão Você pegou logo mais forte Você também é bobo, né? E você tem uma ideia Que a missão não é nem disso Ih, eu acho que eu morri Morri não Tá de boa Oxi, ô Fer Olha aqui Olha pra mim Olha pra mim O que que tá acontecendo? Ó Fer Eu não sei o que que tá acontecendo não, Fer Eu não sei o que tá acontecendo Eu sei que eu estou portar Ai, ai, ai Oxi, oxi Calma, calma Tudo sob controle Toma Nossa, eu vou ficar nesse modo pra sempre aqui, ó O modo doideira total Jogo muito bom Ô, Fer Como eu posso fazer desse jeito que eu tô? Aqui, filho Tô chegando, hein? Você tá Todo bovinho Ó, vou jogar no bicho ali, ó Eita, meu Deus Dei 15 de dano Já vai tomar um pistol Até liberei outra skill aqui Você é louco Liberou outra skill? Filho, aqui eu já tô muito forte já, viu? Não queria falar nada pra você, não Mentira, não tô, não Nossa, mas eu não tô pra trás, não, hein? Nossa, não tô forte, não Ô, sabia que tem... O que que você tá rindo? Eu não tô entendendo Você aí Ô, você sabia que tem boss também? Pra eliminar essas coisas? Tem boss aqui Ô, Fer, eu vou reiniciar aqui Porque eu não tô aguentando mais, meu Please, don't note rage kit Ah, quando eu morro o jogo pede pra não... Não ter um rage kit Que da hora É porque certeza, tem gente que morre no jogo e fecha, né? Certeza, da hora Eu já fiz isso 10 vezes já Que não foi mais Ó, vou aproveitar alguma coisa Enemies Ó Ah, que da hora Tem de enemies Não, mas tipo assim Tem uma index ali E do lado tem enemies Aí se você eliminar a quantidade ali que tá pedindo Você ganha gema Da hora, né? Da hora de... Nossa, muito da hora Muito da hora E aí a gente... Eu liberei o Rasengan, caraca E a gente vai usando as skills Eu não falei pra galera Mas basicamente em off a gente descobriu Porque a gente tava atirando PVP Só que não tava valendo PVP E a gente descobriu que quanto mais a gente vai usando as skills Mais a gente libera as outras, né? Aí pra conseguir o kick ali eu vou precisar de 75 Pra conseguir o Battle Axe eu vou precisar de 250 usos E aí a gente vai usando aqui, né? Vai usando as skills É bastante, nossa Sim, bastante coisa Mas também... Você já derrotou quantos, hein? Eu já derrotei 10 Nossa Você derrotou quantos? 5 Ah, é? É Pensei que você tava... Ih, o PI Você tinha também Como assim o pô? Eu tô nível 1 agora Ah Tá que nível? Zero Ah, é? Sim, você tá muito forte Não sei se eu tô tão... Nossa, mas eu solto o caminhão E como o pai status ou alguma coisa assim? Ah, deve ter alguma coisa Mas eu acho que a gente tem que conseguir os personagens mais fortes, sabe? E aí quando a gente vai... Caraca É porque tem vários personagens Não tem só esses aqui É que esses que a gente tá é os iniciais Eu só não sei ainda como a gente tá aprendendo agora Mas ó É... Basicamente aqui... Nossa, tem... Acabei de ver Tá vendo? É quando você upa, ó Aí tem aqui, ó A gente pode aumentar o Strange, Ability, Health e Defense Mano, eu vou usar tudo em Ability aqui, não é por nada não Mas eu vou colocar tudo em Habilidade mesmo Deixa eu ver se mudou alguma coisa Vamos ver mesmo Ó, Pistol Vamos ver? Toma Antes era 12, agora tá dando 14 Esse aqui tá dando 16, né? Deu uma aumentada, mas não aumentou também tanto a coisa não Não, e tá bonito, hein? Caraca, velho Tá bonito, né, velho? Nossa Esse jogo aqui, pra você ter uma ideia Eu esperei muito tempo pra lançar Porque ele... Aham Quando anunciaram Eu tinha visto, né? Só que tipo assim Anunciaram faz uns... Sei lá quantos meses, mano Faz 5, 6 meses, velho Alguma coisa assim, tá ligado? Mas também é compreensível, né? Porque demora de fazer e tal Ó, completei aqui a missão, hein, Fer? Completei Eu vou voltar lá pro Titan Nossa, já ficou bem feito, cara Nossa, ficou muito bem feito Ficou muito bem feito, mano Ficou muito bem feito E ó, aqui tem o Daily Shast Já peguei Ganhei 25 gemas Tem o de grupo Beleza Já peguei também E vamos ver aqui, ó Grand Prism Aqui tem chance da gente conseguir alguns personagens, eu acho, ó Aí tem o comum Tem o raro O épico Só que aí A gente gasta um cadinho aí Falta pouco, hein? Falta pouco Falta pouco, não falta muito não, mano Ih, na verdade já tô com um K Vou comprar, Fer Vou comprar Compra, compra O que que será? Não sei Ah, eu preciso de 84 de dinheiro ainda? Ué, calma Ah, então vou pegar aqui Pronto Agora é só a gente abrir aqui Custar um K, Jim Vamos ver E vem um raro Beleza Vamos ver Pra que que eu vou usar isso? Ah, beleza Ah, não, Fer Nossa, você vai ficar muito doido quando você ver isso Calma aí Onde você tá? Tá batalhando? Olha quem tá aqui Ou seja, a gente tem o nosso personagem que a gente é E a gente tem também o nosso time que a gente vai montar Nossa Você entendeu? Eu terminei a missão Agora é só confirmar aqui Então, na verdade é mais do que a gente pensou, Fer Cadê? Eu quero um personagem também É só vir aqui, ó Aí gira E eu peguei um comum agora Peguei um comum e um raro Aí, ó Já tá equipado Beleza E aí eles me ajudam a batalhar, né? Provavelmente Só que agora, como eu não vou batalhar Eu vou vir aqui no Tycoon Eu vou começar a fazer as coisas, ó Stars Segundo Tá Building 2 Vamos comprar esse aqui que é baratinho Spawner 3 O que que você tá rindo? Peguei dois comuns Ah Complicado, né? Mas tudo bem Acontece também Ah, eles vão dando também Beleza Agora vem pra cá Vou colocar o Spawner 3 Ih, eu não tenho dinheiro pra pro Spawner 3 Ah, eles me ajudam, é isso? Sim, sim Isso que eu tô te dizendo Isso que eu tô te dizendo Ó, vou dar Clam Spawner 3 Beleza Pior que se jogam 3 em 1, né? Aham É literalmente o que eu te falei Agora Sabe o que eu vou fazer? Hum É Na verdade Eu tava pensando em rushar as missões, né? Mas eu vou aumentar aqui agora os upgrades, ó Deixa eu ver Eu posso Nossa, mas na verdade é muito caro, véi Ó, porque é 175 gemas Eu tenho 114 Só que dá pra me aumentar esse aqui, ó Package that works Care will be more Uh, entendi Tá Então eu vou aumentar isso daqui Tem como você colocar também mais trabalhadores Pra spawnar Custa 100 Agora eu não sei se esse daqui compensa mais Ou esse Porque um dá mais dinheiro Outro dá mais... No caso pode Spawnar mais trabalhadores, sabe? Então Interessante, interessante Deixa eu dar uma olhada aqui Companion Nossa, tem até o negócio de companion aqui Tá, eu vou aumentar esse daqui de 100, vai Aumentei o de 100 aqui Beleza More workers É isso Agora eu vou também tentar comprar o Spawner 3 aqui Você já comprou o 3? 3? Eu acho que sim Lá atrás, né? Comprou Acho que é diferente cada um Ah, é? É diferente? Uhum Tá, é Basicamente aqui Eu acho que do primeiro andar Eu já comprei todas as fontes de renda aqui É, tô te dizendo Eu tô construindo a minha vila aqui Tá construindo? Tá ficando bonito? Colocando plantinha Ah Tá, eu vou comprar building 3 aqui Só pra ver como é que vai ficar o negócio Deixa eu ver Building 3 Custa 350 Hum, é Na verdade tem o Spawner 5 ainda Nossa, velho Tem muito Spawner Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar só apertando o E aqui Pra produzir aí mais rápido, né? Eu não sou bobo Você é bobo? Eu não sou bobo não Tô já clicando aqui Eu também Tô clicando o E aqui Que aí eu vou fazer o Spawner 4 ali, ó Spawner 5, na verdade E aí depois eu vou fazer missão, né? Depois a gente faz as missões Aí depois a gente tem que descobrir também Como é que consegue os person... Nossa, tem Spawner 6, velho Meu Deus do céu Nossa, tem muito Spawner Aí a gente descobre depois também Como é que consegue os personagens melhores, né? Nossa, isso aí vai ser da hora demais, velho Vai, vai ser muito da hora Aí tipo, tem os companions de Robux aqui também Tem Bushes Nossa, dá pra comprar gema com Robux também, ó É, eu não vou comprar não, né? Não vou comprar não Não agora, se a galera quiser Depois a gente faz o vídeo Oxi Ah! Nossa, foi Eu vi em uma área aqui Que mostra como você pode conseguir as coisas, né? Os outros personagens Mas aí tem o... Aham Custa 40 mil ou 100 Robux 40 mil de yen ou 100 Robux É barato, velho Aí tem um aqui que parece ser... Ah, esses vão vir ainda Beleza Tem dois aqui desbloqueados Que é o Goku Aí tem o Naruto E tem o Midori Não, o Midori ainda não tem É, não sei, velho Parece que tem uns personagens que tá pra vir ainda, sabe? Não tem tanto... Ah, esse jogo é muito recente, não é? Aham, é bem recente Só que aí que tá Será que esse Naruto aqui é o mesmo que você tá agora? Deve ser, velho E aí, tipo, não tem... Não deve ter outros personagens ainda pra conseguir, sabe? Só tem provavelmente os iniciais Pelo menos eu acho Nossa, quanto isso Eu fiquei falando aqui, ó Já rendeu mó dinheirão, Fer Aí, rendeu? Rendeu Tô aqui apertando aí Tá, eu tô comprando planta também aqui Aí agora eu vou comprar o segundo andar Já vou comprar o segundo andar É isso aí Eita Comprei o segundo andar Primeiro... Ah, tá Comprei o negócio aqui embaixo É, o primeiro andar eu acho que eu já zerei, Fer Primeiro andar Já foi Já foi, já foi, já foi Eu vou pegar o yen aqui Vou subir Nossa, meu segundo é caro, hein? Nossa, é mesmo Meu amigo Building 4 custa 1.300 Já começou a ficar caro Vamos dar uma olhada nos top global aqui? Vamos ver como é que tá, galera, ó Top gemas 300 mil Meu Deus Os caras já tão com mó dinheirão já, velho Ou, eu vou ver Como é que é negócio de ir pra próximo mundo, sabe? Uhum Porque, ó Tem o VIP Training ali Que eu acabei de ver Ah... Pra passar pro próximo mundo No caso seria a Headline A gente precisa de dois personagens Ou seja Ou a gente comprava com 100 Robux Ou a gente junta É... 40 mil yen E aí a gente passa Caraca Então nem é difícil Eu achei que era mais difícil É, não é difícil não Aí provavelmente vai ter missão melhor, sabe? Deixa eu ver aqui, ó Se tem uma missão pra mim Você pode entrar num top aqui Por quê? É o top Robux gasto Você pode entrar fácil nele Não dá Dá sim Eu tô pobre Então o que o pessoal tem que fazer? Tem que passar no grupo do Roblox aí, galera Aplique Family Pra me ajudar demais a fazer esses vídeos E gastar bobooks, né? É, pra ficar apenas joguinho Que eu nunca solto Você é, sim Olha lá No do basquete É, do basquete Ah, ó Tem até um negócio pra facilitar, ó Pra convidar seus amigos Ah, não tem não, na verdade Eu pensei que tinha Oh, mas a sua A sua é mais legal, ó Parece O design Não, a sua nem deu uma olhadinha na sua Dá uma olhadinha A minha é mais fechada, parece, ó A sua é mais estranha A sua é mais estética, né? A sua é a minha mais bonitinha Mais estética Não, calma aí Também não vai ficar criticando muito A sua é tudo junto ali Não, calma aí, pô Não é assim que a banda toca, ó Já fiz uma construção aqui E cadê o spawner? Fui roubado Não, não foi Tenho aqui, ó 1.500 Spawner 7 Meu Deus É caro, hein? Eu vou pra luta, hein? Vai pra luta? Que luta? Eu vou batalhar Não tem luta, tem? Tem, ué Ah, tá Agora eu sei que luta que você tá falando Vamos lá pra luta, então Vamos lutar Vamos lutar, porque eu quero ganhar a Yen Enquanto eu luto Isso Eu vou lutar também Mas só tinha uma missão pra fazer? Não, tem mais É só vai lá com ele aqui, ó Tem que matar 10 agora Desse Ah, 10 capitão O meu é... Caraca, é o pique Você viu essa área de boss aqui, véi? Eu vi, vi O nome deu até medo, cara Deu medo, né? Do que vai spawnar aí Os companions ajudam muito, né, mano? A gente elimina muito mais rápido agora Ai, ai, vai companions Vai companions Ai, ai, ai Sai Vai companions, por favor Cadê o capitão? Estão aqui Eu tô com dois, pelo menos Ah, deve ser por isso, então Eu não tô achando Ó, já até o pay de nível, inclusive Toma Então nível 2 Já liberei mais 3 skills Beleza, agora, ó Vou aumentar tudo em habilidade Tô nem aí Tô nem aí Eu tô pro também Sabe o que que dá pra fazer também nesse jogo? É engraçado, né? Porque vai ter tipos de jogadores Vai ter jogador que vai querer ficar correndo E usar as habilidades pra dar bastante dano E vai ter jogador que vai botar o personagem full tank Pra deixar os compelhos batendo, tá ligado? Nossa, é verdade Não é? Não é? E é inteligente os dois métodos E é inteligente os dois métodos Só que tem um que é mais pra quem quer ficar de boinha E quem quer ficar dando dano, né? Tem isso Eu sou o do dano É, eu às vezes tô pro dano E às vezes tô pro tanque Sério? Fica intercalando É Nossa, mas é muito da hora o meu personagem Vai ter uma hora que a gente vai ter personagem tão mais forte, sabe? E aí que não vai nem compensar ficar Não sei também, né? É, não sei Nossa, mas eu tô super poderoso aqui Eu também Já tô eliminando os capitão bem rápido Já eliminou quantos aí? Eu eliminei 7 Eliminei 1 Ah Entendi Compreensível Tá, tem um bom dia Mas você não pegou É comum Eu peguei um raro, né? Não Por isso, é por isso É por isso, certeza Sim Ó, eu já vou eliminar aqui E eu upei pro nível 3, hein? Não queria falar nada, não Já tá nível 3? Já Tá que nível? Não gostei Por quê? Tá nível 2 ainda Ah Não, mas acontece também Acontece, sim Eu vou conseguir abrir Ixi Ah, morri Cara Ah, não é possível Não, relaxa Tá tranquilo Já vai tomar ali uma Já tomou ali duas Acontece Agora eu tenho o kick também Nossa, agora sim Agora eu tenho 3 skills Agora eu tô forte Ô, mas eu acho que as suas skills São melhores que a minha, hein? Não sei Eu sei que eu já completei aqui A minha não vai... Ih, morri Eu sei que eu já completei aqui, inclusive Oi 7 G-chefs Ih, fer Agora complicou Sabe por quê? Agora vai ter que voltar pro Tycoon Não, é porque é esse G-chef aqui, ó E ele parece ser forte Mas vamos Vamos ver Ah, eu consigo eliminar ele Só é forte mesmo É forte Nossa, mas eu tô me sentindo fraco aqui Contra esses bichos Qual? Contra os capitão Ah, mas tá de boa Consegui eliminar de boa já Então é porque você não viu o G-chef Você aumentou as suas habilidades? Aumentei Tudo em habilidade, né? Não Colocou o díbrido? Sim Ah, por isso que tá dando menos dano, então Eu tenho 106 de vida Nossa, aumentou muito, hein? Meu Deus do céu Eu tenho 176 6 de dano Tá level 5, minha habilidade Ah Eu coloquei tudo em habilidade, meu Tô nem aí Aí, ó Já eliminei também Eu vou completar mais essa missão aqui Que eu tô ficando doido Aí no próximo vídeo já dá pra ir até pra próxima área se eu quiser Nossa Sim, sim, sim Eu tô doido, tô doido, tô te falando Tem que ficar com mais calma Tá muito forte já Ou será que se, tipo assim, a gente completar essas missões? Que eu vi que tem 4, lhe parece Será que acaba as missões? Hum, deve ser Daí ele libera a montaria, será? Não sei Será? Nossa, não é possível Ah, não tem nem emote de montaria ali do lado na interface? Eu acho que não Tem isso também, né? É, tem esse porém aí Mas ia ser da hora Ia ser da hora Mas, Fer, eu acho que... Eu queria montar uma cura, uma zona bonitona Nossa Eu acho que esse jogo aqui, ele é promissor, tá ligado? Só que eu não sei também se estoura tanto, né? O que você acha? É, porque... Não estourou tanto, tipo... Ele é da hora É Só que eu acho que tem alguns melhores ainda Ah, é? Ele é bem completinho Ele é muito completo Ele é muito completo E eu acho ele muito bom Eu não vou falar, não Tipo assim, ele é muito bom Muito bom mesmo Só que eu não sei se a galera, tipo, dos simulators O pessoal que é mais novo, acho que não vai curtir muito Eu tô achando muito tarde E sabe qual que é a parada? É que tem gente que não gosta de Tycoon de jeito nenhum Por mais que seja só em uma parte de Tycoon Tem gente que não gosta, não gosta mesmo, sabe? Tipo, não gosta mesmo Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando, são três vídeos todos os dias aí Joguinho novo aí, Animal Battle Tycoon Eu queria fazer esse vídeo pra vocês Pra mostrar o jogo Se vocês quiserem mais vídeo também, já comenta aí Tamo junto E considerações finais, Fer? Sim, qual? Eu sou o Hokage da Tebaio Tá bom Tchau, gente